Música Estamos de volta com o nosso programa Visão Social aqui pela Rede Mundo Maior Esperando sempre seu contato Pelo visãosocial arroba reidemundomaior.com.br Ou visãosocial arroba cidadedaluz.com.br Fátima Fátima de Aracaju Sergipe Eu vou estar aí em agosto, eu acho José Medrado Vejo as pessoas falarem fazer vibração Por alguém, como é isso? E como é que se faz? Fazer vibração é orar, Fátima É orar na direção da pessoa É vibrar, vibrar positivamente Não é nada assim decepcional, não Tá bom? Um beijo, moça Moça bonita Seu corpo cheira algodão e laranjeira Jackson Batistauzes De São Paulo Com que idade comece Quando termina a mediunidade De um médium O Jackson não tem Não tem Uma Uma cronologia Isso não Porque a mediunidade pode a qualquer momento Estar na qualificação Surgir até Na idade avançada Até na velhice Pode surgir Não é? Agora É uma faculdade orgânica Então Se é uma faculdade orgânica A gente deduz o que? Que com a idade Ela vai declinando Ela vai declinando Com as faculdades De um modo geral De um ser humano Com a idade Não é? A máquina já não corresponde Você lembra de Chico? Chico no final Eram as quadrinhas Que ele estava psicografando Já não psicografava assim Grandes páginas Então É um processo natural Agora também não tem Uma idade Para acabar Tem uns que são Vão mais adiante Outros nem tanto Tá bom? Um abraço O Baldina Azevedo É de Brasília Do Distrito Federal Dizem que determinadas Substâncias Como psicotrópicos Estimulam a mediunidade Se é fato O Baldina Olha Deixe-me lhe dizer Pode gerar A excitabilidade sim Das percepções Mas Essas percepções Vão estar Correlacionadas A que tipo de entidades A que tipo de espíritos Não é? Então você observe Que espíritos Que tem já assim Um padrão evolutivo Mais elevado Ele não vai Sugerir Não vai inspirar Não vai estimular A ninguém A usar alguma droga Para poder Gerar Não é? Excitação psíquica E aí ter Uma comunicação Mais fácil Não é verdade? Para isso Tem os trabalhos De exercício Mediúnico Que as casas Têm Com estudo Para que esse processo Venha de uma forma natural Desenvolva e cresça De uma forma natural Tá bom? Ai ai Auristela Cardoso É de São Paulo José Medrado Tem um problema Muito sério Não gosto de meu pai E amo meu padrasto Mas todo mundo diz Que não sou boa pessoa Porque ele é Que é meu pai E não é um cara ruim Isso é um defeito meu O Auristela Que mania as pessoas Tem De achar Que afinidade Que sentimento Que amor São Heranças genéticas E não são A gente sabe disso Não se culpe Se o seu amor É maior pelo seu padrasto Porque você é que sabe O que o seu padrasto Cultivou em você E o que o seu pai Não cultivou em você Certo? Então é você que sabe Não se culpe não E nós que somos Reencarnacionistas Entendemos bem isto As leis de afinidades Positivas ou negativas Trate seu pai com respeito Você sabe Minha mãe Minha mãe Minha mãe quando Minha mãe quando faleceu Eu estava assim ao lado dela Eu dava banho nela Está entendendo? Vestia o corpo sozinho E fiz assim Com muita dedicação Se meu pai Que também já desencarnou Viesse a precisar Eu não faria Com o mesmo sentimento Ou talvez nem faria Colocaria até uma pessoa Para que fizesse Está entendendo? Cuidei de meu pai Como eu pude Em termos de atenção De respeito Até o fim da vida dele Tanto que ele morreu Em Fortaleza Fui buscar o corpo Para trazer Aqui para Salvador Está entendendo? Mas com a consciência Muito tranquila Porque inclusive Ele foi um pai Que se ausentou Não foi um pai Que cumpriu Não é? Com aqueles seus Compromissos paternais Eu entendi A certo momento Entendia mesmo Entendia Quem Quem me conhece Amilde Sabe disso Eu entendi Mas Ninguém Faz florescer O que não foi plantado Não é verdade? Essa é a realidade Vamos deixar de hipocrisia Religiosa De demagogia Sem sentido E Não Porque O amor Ao próximo A gente Muitas vezes A gente não está se amando A nós mesmos Quanto mais Amar o próximo Essa coisa De amar Aquele próximo Que a gente não conhece Me faça um favor Me deixe Viu Menina Marta Regiane Marta Regiane É de Londrina É no Paraná Londrina Gostaria que você Explicasse De acordo com O espiritismo O porquê De tantas ocorrências Desagradáveis Ultimamente no mundo As pessoas Estão piorando Estão sendo responsáveis E merecendo As atrocidades Ô Marta Regiane Hoje em dia No espiritismo Se fala muito assim Não é de Transição Do planeta Da Terra Eu não me apego Por aí Eu penso que a Terra Sempre esteve em transição Porque ela está sempre No processo evolutivo Não é Agora o que acontece Em verdade É que hoje A sociabilização Da informação Está automática As pessoas Estão Por uma densidade Né Populacional maior A gente ouve falar E mais Amiúdemente Das coisas No nosso dia a dia Mas se você For parar Para analisar Vai ver as guerras Da Idade Média Como eram Sangrentas Atrozes Não é Aí por outro lado Você vai ver A medicina Hoje já se faz Um Se tira Vai se tirar Uma xerox De um De um órgão humano Sai tridimensional É evolução Isto Não é verdade É evolução Então É claro As pessoas Estão Se revelando Mais Isso Porque a gente Sabe Que até A década De 70 E 80 Existia Muito Assim Uma 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 vivência Contida Não é Da Da convivência Social As coisas Eram feitas De uma maneira Mais assim Subterfúgio E isso agora Está assim Escancarado E por conta E por conta Também É claro Não é Desse aumento Populacional É natural Que vamos ter Um aumento Também De violência E tudo mais Se complica Por conta disso As cidades Estão pequenas Muita gente Para pouco espaço E isso Mexe com A agressividade Das pessoas E por aí vai Mas honestamente Honestamente Eu penso Que Não é um Retroagir Não É um Processo Que se Estabelece Pelo preço Desse Crescimento Populacional E tudo mais Que a gente Está vendo Ali Tá bom Eu vou ao intervalo Sai daí não Volto já Já